salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do whatsapp da global cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para xbox assinatura game pass live gold e muito mais link na descrição e bora aqui bora fazer o evento sazonal que que tem lá no super 7 deixa eu ver tem um audi rs7 esse carro não é raro não gente hoje a gente vai pegar o rs4 avante 2018 e a mercedes amg one vamos ver aqui quais são os eventos mais fáceis para a gente já começar aqui daquele jeito tem esse radar de velocidade aqui a gente fazer com áudio r8 plus ó e 300 e 30 e 33 a tunagem desse r8 tá compartilhada gente quem comprar overclock aí me marca lá no meu instagram favor vocês não tome marcando né tá comprando overclock aí para ter mais disposição mais concentração e não tá me marcando lá no instagram vamos ver qual que é o próximo aqui é uma área de drift com a bmw vamos lá e eu não sei quais pontos tem que fazer aqui e eu vou deixar esse jogo aí na fixado nos comentários do youtube para quem puder baixar o jogo pesa 110 megas o tutorial dura cinco minutos só jogo tutorial pode deletar se quiser é quando eu bater a meta de download desse jogo eu vou poder dar entrada na placa de vídeo para renderizar os vídeos mais rápido mais rápido eu acho que vai dar para fazer até dois vídeos por dia para o canal aí vai ser top em que a 1050 ti é um vídeo só por dia mano ó deu cento e tantos mil eu né só fiquei que nem doido aqui deu deu bom essa aqui a bmw m5 1988 vamos ver o próximo aqui vamos vamos fazer esse logo esse desbravador aqui tem que ser um classe D o que ver é lucro você chegou ao destino ali ó a turnagem do bug tá compartilhada viu gente é o fusquinha nossa velho eu espero que dê tempo né porque nossa e 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 ah vai chegar lá vai dar tempo mais não hein 10 segundos e e tinha que chegar aqui a menos de quanto nem vi a deu certo caraca vamos ver qual que é o próximo aqui então vamos fazer logo a corrida né vamos fazer essa corrida aqui acho que a de croce né Bora entrar no evento aqui de rala ó Bora, tá compartilhada a tonagem do Opel Mantra, full manobra Vamos lá, vamos lá Pra quem tá chegando aí, eu vou até deixar lá no... Fixado nos comentários do YouTube É um jogo que tá me patrocinando Quando eu bater a meta de 140 pessoas que baixar esse jogo Eu vou dar entrada na placa de vídeo Esse jogo pesa 110 MB Ele, você joga o tutorial de 5 minutos 5 minutos do tutorial Não gostou, pode se instalar Aí vai registrar como mais um download, né? Eu vou deixar o link aí Quem puder ajudar, eu agradeço Vou deixar lá nos comentários do YouTube também e na live da Twitch Ah, só dá pra criar uma conta só Não, você baixou aí, tá de boa Você fez sua parte, tá de boa Muito obrigado, viu moço? E a expansão da Hot Wheels Que eu até falei, só que não caiu a real, né? Eu acho que o desenvolvedor errou Na hora que eles falaram isso Eles disseram que vai ter Horizon Open dentro da expansão da Hot Wheels Que era uma coisa que a gente reclamava nas expansões anteriores Que as expansões não tinham modo online E parece que eles ouviram a gente Provavelmente vai ter um servidor próprio Da própria expansão E a gente não vai precisar ficar criando comboio Entra numa corrida, sai e vai pra outra É o que eu entendi Horizon Open é isso aí E lá tá falando que vai ter Horizon Open, Horizon Pool E cooperativo Mas é Horizon Open O Horizon Open é Tipo assim, você escolhe a categoria e corre E aí? Pô, aí vai ser top demais A gente não vai precisar nem sair de lá mais Porque, tipo assim, a gente ainda Eu não sei se quando chegar esse update aí Eles vão dar uma melhorada no modo online Mas ainda tá meio ruim A gente fazer Entrar numa sala, sai e entra em outra A gente tem uma, sai e entra na outra Dependendo da velocidade que você faz isso A galera cai Dependendo da plataforma Aí com o Horizon Open lá dentro Vai ser muito bom Qual que é o próximo aqui agora? A gente tem uma corrida de velocidade aqui Vamos ver Bora entrar no evento aqui da Mercedes Ó, tem essa Mercedes aqui, tá? Que ela veio do evento sazonal E tem essa outra aqui Que eu não sei se é de evento sazonal Acho que não E tem esse A45 aqui, ó Que eu acredito que tá compartilhado também Eita lasqueira Eita Bora lá Mano, eu tô numa raiva Que eu ganhei uma overclock E a minha que tá aqui só tem um restinho E eu ganhei a overclock Ela tá em Aparecida de Goiânia Que é cerca de 20km Da minha casa E a transportadora E a transportadora não quer trazer Porque eu acredito que não tem rota ainda Muitos produtos pra trazer pra minha região Aí eles ficam enrolando, velho Nossa Eu queria tomar overclock no final de semana agora Pra mim ler um pouquinho Eu percebi que Ler em casa é bom, velho Mas o computador tira a atenção da gente Melhor ir pro boscão mesmo Pega o livro Eu levo a overclock Eu levo o pote da overclock A água Eu compro a água na Na distribuidora que tem lá perto Eu fico lá umas Quatro horas Lendo Tomo dois Dois overclock Tomo dois osaduros É bom demais, velho É muito bom Não dá mais aquelas batedeiras de energético, sabe Aquela Pra quem toma muito energético sabe como é que é Quem toma muito energético sabe É muito ruim Sem contar que a overclock Ela vem mais cafeína do que o próprio energético Vem muito mais cafeína E o energético fala Ah, energético tem vitamina B Mano, é zero vírgula não sei o que No final das contas não faz efeito nenhum A overclock tem muito mais vitamina Tem a colina também Que ajuda Além de você ler Você vai memorizar, né Você tá lendo Muito bom Olha Já tá 31 barra 60 Muito obrigado, viu gente A galera que tá baixando o jogo aí Dando aquele apoio pra gente aí Quando eu bater essa meta aí Cara, é pra comprar a placa de vídeo aí Pra tentar pelo menos postar uns No mínimo dois vídeos por dia, né No canal E a 1050 Ti Ela é boa Mas ela demora demais pra renderizar Ainda mais que eu quero Fazer vídeo agora só em 4K Pra não perder a qualidade Um dia eu vou jogar esse jogo aqui No modo gráfico Pra ver se a diferença é muito grande Pra gente ver os detalhes Vamos ver qual que é o próximo aqui Agora é corrida de rua, né Bora fazer essa corrida de rua aqui Classe B com hotheads alemães Bora entrar aqui no evento dos alemães Ó, vou deixar compartilhada a aturagem desse golfe aqui É pneu de drag Não tem muita aderência lateral não Mas dá pra segurar Vamos lá Ó, obrigado aí Obrigado aí Mais um jogador aí Que baixou o game Muito obrigado Eu tô bom, Chica Muito obrigado aí, gente Por ajudar aí Baixando esse joguinho É 110 MB só É muito leve pra celular Opa Esse carro não tem muita aderência Nas curvas, né Mas ele, a arrancada dele é boa Por causa do pneu de drag Obrigadão, viu, gente A BMW de drift Foi a M5 1988 Tá compartilhada Esse sazonal aqui tá muito fácil Eu vou deixar fixado nos comentários Lá do YouTube Pra galera Que puder baixar o jogo pelo celular E dar aquele apoio Se jogou Olha, mais um Muito obrigado Tem que bater É... Se eu não me engano É 140 Até semana que vem Eu acho que dá Muito obrigado aí, gente Pelo apoio aí Lembrando que O dinheiro que vai ser arrecadado aí Vai ser full Melhorar o conteúdo do canal Tem muito jogo legal Do computador, né Queria montar um PCzinho Tem muito jogo massa, velho O acento gosta do computador Competizione Dá pra você jogar no controle Porque você configura A câmera Você pode... Eu ia até fazer um vídeo De você deixar a câmera O posicionamento da câmera A altura A distância A mesma coisa do Forza Tem um esquema que dá pra fazer Pelo menos a... A... O posicionamento do carro Fica muito bom Meu Playstation tá aqui Eu vou ter que guardar na caixa Porque ele tá... Mano, eu paguei... É... Comprei a PSN Comprei o Gran Turismo Teve um menino que apareceu ontem Que falou que comprou o Gran Turismo Comprou o Playstation 5 Só pra jogar o Gran Turismo E simplesmente Enjoou Falou que o sonho dele Era jogar o Gran Turismo Aí ele jogou Que nem eu Meu sonho era jogar o Gran Turismo Né Porra É... O Forza É um jogo bonito Tal, velho Mas na hora que eu lançar O novo Forza Motorsport E mostrar todas as tecnologias De última geração Tal Ray Tracing Os bagulho E todos os detalhes Que tem lá no Gran Turismo Também O Forza vai ganhar O carro do evento sazonal É o Audi RS4 É... Do novo 2021 E a Mercedes AMG One Project One Pô, o Gran... Brabo, velho Ó, o Gran Turismo Tem 334 pessoas É... Assistindo agora Contando com quem tá transmitindo O Forza Horizon tem 1900 Vamos ver o próximo aqui, ó Como é que é? Desafio de foto Fotografe o 2003 BMW M5 Gran Puente Fica aqui, gente A ponte, ó Ó, o Forza Motorsport novo Ele tá com a física totalmente nova O Gran Turismo, a física ainda é do... Do Gran Turismo Esporte, né? Vou tirar aqui, ó Ó, obrigado Gustavo, muito obrigado pelo apoio aí Tá, meu querido? Tamo junto Obrigado mesmo SLV SLV Oito meses apoiando a gente aí Vamos fazer essa... A prova Vamos fazer a prova Vai valer 10 pontos Eu acho que vou, Igor Vamos aí Bora Vou usar a mão E vai assistir enquanto eu edito o vídeo, né? Freia, não Fio da égua Freia aí só pra sacanear com nós É, o Forza Manf Opa O carro não parou, não, aí Obrigado, Biel Por terminar aí o tutorial Muito obrigado aí Pelo apoio Todo mundo que tá jogando o joguinho Muito obrigado aí Todo mundo que tá jogando o joguinho É, 110 Mega Joga o tutorial de 5 minutos aí Terminou o tutorial, pai Aí se quiser desinstalar Ou continuar jogando Fica à vontade Esse... É um... É um... Como é que fala? É uma campanha da desenvolvedora desse jogo aí Esse esquema faz muita gente ficar com o jogo Aquele Vikings que eu joguei Muita gente joga até hoje Meu Deus O carro que eu... O freio desse carro aqui não tá bom não Ó Aí apareceu aí, ó Brigadão Tamo junto aí Brigadão, viu gente? Todo mundo tá jogando aí Fica 5 minutinhos Bobeira, bobeira Vou deixar na descrição e no comentário fixado do YouTube Pra quem puder ajudar Bora Agora quer ver Matheus ali, ó Uau 50% Tem uma curva fechada ali Eu tô com medo Porque eu freio desse carro aqui, pelo amor de Deus Tem que frear um quilômetro antes O Matheus não tá pra brincadeira Ganhemos, ganhemos, ganhemos Boa Bora Eu acho que vou Ó, terminamos lá a corrida Vamos fazer o Event Lab, né? Aqui, ó O que que tem aqui? Ó esse carro aí, rapaz Nunca joguei com esse carro Uai, eu tenho a tonagem desse carro? Bora lá Bora lá, bora lá Quer imitar Hot Wheel, é? Oi, PH Beleza, meu querido? Bora, PH Aqui, PH O Mike Brown quer imitar Hot Wheel Cadê os caras? Ó lá, ó lá Ó lá, véi Os caras tudo morreram PH Meu pai do céu Ô, Mike Brown Ai, meu querido É três voltas aqui Já era pra eles Já era Ô, Mike Brown Farrou o trem direito Mike Brown Faz o trem direito, Brown Cadê os caras? Cadê os caras? Tá tudo lá Eu faleceu Gostou de um carro do abismo A inteligência virtual Não, não Que carro engraçado Eu não vou reiniciar essa bomba aqui, não Fala deles agora aí, Felipe Vai, velho Bora, na velocidade aqui, ó Sem medo Na velocidade Sem tirar o pé Sem tirar o pé Ih, rapaz Não, o carro morreu Não, o carro morreu Não, o carro morreu Não, o carro morreu Não, o Mike Brown Essa ideia aqui de Mike Brown Ela não Mike Brown Viajou no Hot Wheel, né As pistas do Hot Wheels Vai salvar, velho Porque Mano, esse trem aqui É mal feito demais, velho As pistas do Hot Wheels Vai salvar isso aqui Gostei desse carrinho, velho Ó lá, ó lá, Mike Brown E agora? Ganhamos aqui a Mercedes Lembrando aí, pessoal Quem for comprar o Overclock Me marca lá no Instagram, beleza? Link na descrição Pra conhecer o produto E quem puder me ajudar Baixando o joguinho aí Eu vou deixar na descrição E fixado nos comentários também Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau